Hoje me peguei pensando no que podia ter feito Se tivesse outra opção, mas não tive direito Ela terminou porque descolou que uma amiga foi no pau Mas não me arrependo não, nem uma outra fez igual Se é isso que cê quer saber, baby então tchau Se é isso que cê quer saber, baby então tchau Ninguém mandou ser tão gostosa Gostosa assim não, filha, quero toda hora Não vai sentar, não, senta, me rebola Não vai sentar, não, senta, me rebola Ninguém mandou ser tão gostosa Gostosa assim não, filha, quero toda hora Tão vai sentando, sentando e rebolar Tão vai sentando, sentando e rebolar Sua amiguinha deixou no ar Foi no gesto de olhar A vontade que ela tem Não consegui me controlar Sua amiguinha deixou no ar Foi no gesto de olhar A vontade que ela tem Não consegui me controlar Ninguém mandou ser tão gostosa Gostosa assim, não vinha, quero toda hora Tão vai sentando, sentando e rebolar 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 Tchau.